Não sei pra que esperar Não diz o que trouxe você Amor surrado já não há mais O que provar, do que me convencer Sei, não acredito mais Sei agora o mal que faz Sei, não acredito mais Pra onde vai? De onde vem? Me diz quem será Seu próximo refém Pra onde vai? De onde vem? Me diz quem será Seu próximo refém Não sei pra que esperar Se já é tarde, só você não vê Se sinta livre, você está E tem razões pra esquecer Todas promessas, tantos sinais Me diz o que trouxe você Amor surrado já não há mais O que provar, do que me convencer Sei, não acredito mais Sei agora o mal que faz Sei, não acredito mais Pra onde vai? Pra onde vai? De onde vem? Me diz quem será Seu próximo refém Pra onde vai? De onde vem? Me diz quem será Seu próximo refém Pra onde vai? De onde vem? De onde vem? Me diz quem será Seu próximo refém Seu próximo refém Do que o amor De onde vem? Seu próximo refém Obrigado.